Então é o seguinte, abemos CPMI do 8 de janeiro. Só para quem não sabe, o verbo latino abemos é empregado pelo Vaticano, por exemplo, quando os cardeais anunciam a escolha de um novo Papa. Os cardeais se reúnem lá no Vaticano para escolher um novo Papa. E quando eles escolhem é porque alguém examinou ali a chaminese e viu que saiu fumaça branca. Por isso que se diz também muitas vezes, ah, deu fumaça branca. E eles anunciam, vai um daqueles cardeais lá para o parlatório e grita, abemos Papa. Pois bem, abemos CPMI do 8 de janeiro. No meu blog, polibibraga.com.br, além de usar essa expressão, abemos CPMI, também usei outra expressão, essa de origem portuguesa, Inês é morta. Por que Inês é morta? Porque a CPMI do 8 de janeiro foi instalada. Inês é morta é uma expressão da língua portuguesa e significa, não adianta mais. Inês, no caso, é Inês de Castro, mas essa é uma história que vocês devem procurar no Google, porque é trágica e bastante longa. Mas é edificante. O romance de D. Pedro I com Inês de Castro, assassinada pelo pai de D. Pedro I. Bom, eu estou com essa conversa toda aí, porque o anúncio da instalação da CPMI do 8 de janeiro, hoje, estou falando com vocês, quarta-feira, dia 26, são 5 horas da tarde, porque o anúncio da instalação da CPMI do 8 de janeiro é a primeira grande vitória política da oposição brasileira, da oposição parlamentar, que é onde se fere agora o contraditório atual, porque a voz rouca das ruas está reprimida, sufocada desde as pressões políticas em março do 8 e 9 de janeiro. Isso tudo vai ser investigado na CPMI. O governo Lula e Petista e os seus aliados do eixo do mal, entre os quais se inclui o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mas também a grande mídia, mas não só. Vocês sabem. Não só. Tentaram de tudo para impedir a instalação da CPMI. Eu vou me dispensar de listar o saco de maldade que foi aberto para impedir essa CPMI. Não levaram. Por que razão? Porque a divulgação das imagens do que aconteceu no Palácio do Planalto no dia 8, mostrando a, no mínimo, a conivência de agentes do governo luropetista com a meia dúzia de invasores, muitos deles amestrados, ou não. Tornou inevitável a divulgação dessas imagens pela CNN o anúncio feito hoje pelo senador Rodrigo Pacheco. O governo luropetista está esnucado, mas não apenas ele está esnucado. Vocês podem até achar que não está, mas está esnucado, sim. Esse anúncio de hoje mostra que está esnucado. Sofreram uma derrota aí. O governo, olha, e seus aliados tentarão tomar o controle agora da presidência e da relatoria da CPMI. Muita gente me pergunta, mas pode? Bom, os ocupantes da CPMI são indicados na proporção do tamanho de cada bancada. E o governo e seu aliado centrão tem maioria ali. Vamos para lá. Mas o jogo, hoje eu estou dado a expressões latinas, ali a jacta est, ou seja, a sorte está lançada, como dizia César, atravessaram o Rubicão em direção a Roma. Ali a jacta est. O governo acha que com isso vai controlar os acontecimentos na CPMI? Não vão. A CPMI dos Correios, só para lembrar, que resultou nos julgamentos do Mensalão e quase que derrubou o primeiro governo do Lula, mas derrubou metade do governo e quase toda a cúpula do PT. Foram enfiados todos na cadeia como corruptos, que são. Essa CPMI dos Correios, que começou como os Correios, acabou como julgamento do Mensalão, mostrou que não basta ocupar a presidência e a relatoria. O presidente era o senador Delcídio Amaral, do PT, o relator era o deputado dos Marcerralho, do Paraná, do MDB, aliado do governo Lula. E não deu outra, né? A Arapuca armada contra os manifestantes que durante o mês promoveram atos pacíficos de rua será finalmente esclarecida. A verdade será contada, senhores, em prosa e verso, mostrando que o rei está nu e que por isso precisa ser desmascarado e apiado do trono em que se aboletou de modo ilegítimo. É isso aí. Como diria o meu neto para a vovó quando ela encontra dificuldade para explicar alguma coisa, é fácil, vovó, é fácil sim, meus caros. O jogo é esse aí. E o jogo é político. E é parlamentar. Neste momento. E aí Obrigado.